O potencial... ...durumente... ...alvo... ...alvo... ...alvo da Tiraia é bem diferente para o maior... ...alvo da Tiraia é bem diferente para o maior... Eu tenho uma parte do... ...coisa de... ...e eu acho que ela... ...alvo da Tiraia é bem diferente... ...alvo da Tiraia é bem diferente para o maior... ...alvo da Tiraia é bem diferente para a Tiraia... ...alvo... E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai sair aí, pessoal